Sejam muito bem-vindos ao Gameplay Pro novamente e mais um sobrevoo numa cidade do interior do Paraná, Ponta Grossa, pediram para fazer Ponta Grossa, é uma cidade de 351.736 habitantes segundo IBGE de 2019, vamos lá sobrevoar ela, eu peguei perto do parque nacional que tem ali, então a gente vai por trás da cidade, não vou sair do aeroporto porque demora muito, mas vamos lá então. Isso deve estar aqui para trás. Grande cidade de ponta grossa, é uma cidade rica em indústrias. O avião está pingando para lá, olha, 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 deixa eu ver o que pode ser isso aí, o vento, não sei o que pode ser não, eu acho que é um punch. Vamos pegando daqui, como eu estou a 4000, olha os lag que dá. Já estou providenciando um SSD para colocar esse jogo para carregar a cidade, porque carregar no HD, o HD fica piscando lá. E muitas vezes dá uma travada, então eu tive que reduzir o alto nível para poder jogar o jogo, cara. Mesmo assim o jogo está muito mal otimizado, então, olha a construção bacana ali, olha. Excelente. Excelente. Uma cidade bem grande, viu, cara? Vamos tirar a minha câmera aqui. Bem na colina também, né? está passando por um bairro novo aqui essas fotos são de 2020 bairro novo ali aqui está pavimentado algumas partes lá não está pavimentado ainda parece que estão fazendo uma furação ali gelofluvial uma lagoa ali cidade muito grande mas aqui está pavimentado daqui está pavimentada aqui está pavimentado aqui está pavimentado da tarde Tem uma grande represa ali, o aeroporto de Ponta Grossa fica do lado daquela represa, então é legal sair de lá. Parece que tem grandes indústrias aqui. Vou fazer a volta agora. Vencer ali o outro. Vencer a outra parte aqui. Muito grande, quero conhecer Ponta Grossa. Gente, Ponta Grossa. Desculpa a brincadeira, viu pessoal. Mas cara, Ponta Grossa tudo bem, mas Rolândia também é no Paraná. O irmão de um amigo meu mora em Rolândia. Umas coisas da cidade que é muito bonita. Bom, vocês vão sentir falta dos prédios. Que bonita essa parte aqui. Você sabe que vai ter, eles vão adicionar helicóptero nesse simulador. Então, possivelmente vai dar para você sair daquele campo ali. Nossa, dá para voar de drone top ali. Nossa, dá para voar de drone top ali. Essa cidade é conhecida. Ela é conhecida como princesa dos campos. E capital cívica do Paraná. Essa cidade. Ela é o núcleo dos campos gerais do Paraná. Que tem uma população estimada a 1 milhão e 100 mil habitantes. É a grande força do interior, viu. Quando eu faço sobrevoo de cidades que eu não conheço. É bem assim. Eu pego algumas informações do próprio Bing. E falo aqui, né. A gente veio de lá, né. Aqui tem um parque nacional muito conhecido chamado Parque Nacionais dos Campos Gerais. Na estação de tratamento aqui, ó. Parece. Eu nem me arrisco mais falar de estação de tratamento. Porque... Falei lá de um parque, achei que era. Achei que era. Não falei é uma estação de tratamento. O cara ficou pistola comigo, viu. Cara, que bonito isso aqui. Puta que pariu. Que cidadona, hein. Que cidadona, hein. Bom, assim que esse dólar baixar. Meu amigo Sato. Que mora aí, ó. 15 anos nos Estados Unidos. Já é um cidadão americano. Estadunidense. É brasileiro lá de Santos. Mas também é americano. Estadunidense. A outro aeroporto ali, ó. Aí, quando esse dólar baixar, se abaixar, né. Eu vou comprar um IR tracking. Que nada mais é que um negócio que você coloca na sua cabeça. E se você olha para o lado, ele olha para o lado. Olha para frente e olha para frente. Não tenho vontade de ter um óculos Rift, não. Já utilizei, já testei. Eu tenho muita vertigem para o negócio, tá. Já aproveita e dá aquele like, hein. Estamos com 12 minutos de vídeo. Para atravessar essa cidade aqui, eu devia ter usado o TBM. Mas o TBM é muito rápido, pessoal. Muito rápido. Então, como... Como a cidade é muito grande, né, cara. Às vezes eu posso deixar de passar em algum lugar. Agora, se eu deixar de passar em algum lugar. Aí você... Me avisa. Pô, Fulvio. Você não passou lá em cima da minha casa, cara. Aí você entra lá em Bing Maps. Você copia a parte onde você quer que eu passo. Clico direito do mouse na localização no Big Maps. Copia e manda para mim no comentário. Um comentário. E aí eu tento fazer uma parte 2 de Ponta Gross. Parece um campus aqui, né. Tem uma cara de campus. Tem uma cara de campus isso. Tem uma cara de campus. Tem uma cara de campus. Tem uma cara de campus. E aí? E o que aquilo ali é... É um cemitério? Tem uma cara de campus. Tem uma cara de campus. Não é. Não é possível. Não é possível. Não, não é não. Olha lá o que é isso. Eu gosto muito desses aviões de STOL, tá. São aviões que você... Você precisa de uma pista no mínimo de 40 metros para você subir. Tem aí? Tem aviões aí com 600 HP que não precisa nem de 10 metros de pista. Esse tipo de avião é um avião muito leve, né, cara. A maioria das vezes ele é feito de estrutura metálica. Mas é papel, né. Papel mais resistente. É um plástico. É um plástico. Que fica na... Que cobre essa estrutura metálica. Olha ali. Tem uma pistinha ali de cross. Aparece, hein. Ó. E esses aviões aqui, cara. E esses aviões aqui, cara. Vocês vão ver no YouTube. Vocês vão ver lá muito ultralight assim. Muito avião STOL. Muito bom, cara. Com pneuzão grandão. Tem campeonatos de STOL. O cara anda 5 metros. Ele tem que andar 30 centímetros do solo. Tem muita coisa legal que esse avião pode fazer, viu. Pena que no Brasil é muito caro você manter avião assim. Então, caso você queira voar, você tem que ser sócio de um aeroclube. Tá. Que é muito mais barato. Na questão de você voar solo. Quase impossível um aeroclube deixar você voar solo. A cidade é tão grande. Eu nem sei se tem em cima da cidade. Top, hein. É muito grande pra caramba. Eu não sei se é uma cidade já que tá aqui, né. Ou é um bairro distante, né. Possivelmente uma rodovia pode ser um distrito, né. Mas a cidade é grande assim mesmo, viu. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Um vídeo de ponta grossa. Não esqueça. Deixa aquele like, pessoal. Pra fortalecer bastante aí o canal. Beleza? Inscreva-se. Comente aí se você quiser, tá bom. Um abraço pra vocês. E até mais. E aí